Quem é que não sabe o que é o wordpress.com? Ótimo, toda a gente sabe. Quem é que tem blog no wordpress.com? Quem é que já enviou um pedido de suporte no wordpress.com? Em que língua? E em que língua é que foi respondido? Não fui eu que respondi. Isso é uma das coisas que eu faço no wordpress.com. É suporte técnico em línguas que não... Inglês. Eu, portanto... O meu nome, as minhas coordenadas... Trabalho na Automatic, que é a criadora do serviço wordpress.com. Wordpress.com é um serviço de alojamento grátis de blogs. É o segundo maior do mundo. O primeiro é o Blogspot. E... Venho aqui para vos contar um bocadinho como funciona essa coisa do wordpress.com. O wordpress.com foi fundado em 2005. Depois do wordpress propriamente dito ter sido a sua primeira release em 2003, em maio. E o aniversário do wordpress.com é dia 21 de novembro. Portanto, daqui a um mês faz 5 anos. Começou com 10 blogs. A maior parte deles a família do mate. Portanto, eram esses 10 os primeiros. Claro que o que mais interessa no caso do wordpress.com normalmente são as estatísticas. Havia um político inglês de Israel que dizia que há 3 tipos de mentiras. As mentiras, as grandes mentiras e as estatísticas. No nosso caso, não é mentira porque nós somos obcecados com estatísticas e temos estatísticas de tudo e mais alguma coisa. Tudo o que consigam imaginar nós temos uma estatística. E, portanto, para vos dar uma ideia de dimensão atual do wordpress.com, aqui vão alguns números. Estamos neste momento com 14 milhões de blogs, um pouco mais. Porque, não sei se souberam, a Microsoft resolveu encerrar os blogs do Live Spaces e tornar o wordpress.com a plataforma de blogging por omissão para usuários do Live. O que quer dizer um aporte líquido nos próximos 6 meses de mais 7 milhões de blogs. Mais coisa, mais coisa. Temos 26 milhões de usuários, que cada blog permite vários, não é? Passámos, há 4 meses atrás, os 200 milhões de posts. Posts. E estes são os dados de tráfego. 8 milhões de visitantes. 700 milhões de pais vivos. Por dia. Num só dia, também, acontece isto. Temos 30 mil novos blogs, 350 mil novos postes, 110 mil novas páginas e 400 mil novos comentários. Estes são dados aproximativos, obviamente. Em qualquer altura, muda. Do wordpress.com faz também parte uma área separada, que se chama o elegiamento VIP. Que é destinado a blogs de alto perfil e de alto tráfego. Têm um tratamento especial, mas residem na mesma plataforma e usam o mesmo código. Alguns destes blogs são muito conhecidos. TechCrunch, TED, GigaOM, New York Times, LA Times, Top Gear, devem conhecer. Adobe passou agora 1500 blocos para wordpress.com. O Number 10 Downing Street e, muito mais importante do que isto tudo. Ikenhas Cheeseburger, que é, de todos estes blocos, aquele que mais tráfego tem. Este é o bloco que mais tráfego tem no wordpress.com. Como é que fazemos isto tudo funcionar? Assim. Temos 1500 servidores, distribuídos em 4 data centers diferentes. Temos Chicago, Dallas, San Antonio e Los Angeles. São os 4 data centers. E usamos os serviços de 3 CDNs, ou 3 clouds. Que têm exatamente o mesmo conteúdo. Portanto, é uma replicação. Em cada uma das clouds existe o mesmo conteúdo. Que software é que usamos? Bom, obviamente, wordpress 3 multisites. Bleeding Edge. Ou seja, usamos sempre a versão mais recente do trunk do wordpress. Estamos sempre muito mais à frente na versão do wordpress do que aquela que foi liberada para download. Isto porque grande parte da equipa da automática faz também... Grande parte da equipa da automática são também os fundadores do código do wordpress. É o mate e as pessoas que originalmente trabalharam nesse código. Portanto, isto quer dizer que o wordpress.com é um ambiente de testes monumental. 90% das novas features que aparecem no wordpress.org para download foram testadas no wordpress.com antes. Aparecem no wordpress.com antes. Portanto, uma boa ideia é ter um blog no wordpress.com para ir vendo as novidades. Porque essas novidades eventualmente passarão para a versão do download. Usamos um único codebase. Isto é importante saber. O código é só um. Só existe um footer PHP. Só existe um functions PHP. Enfim, não. Aqui estou a dizer mal porque depende do tema. Mas só existe uma base de código para todos os 14 milhões de blogs. Não temos código separado para cada modelo. Só usamos uma base de dados. E, portanto, imaginem o que é uma base de dados. Qual é o trabalho de configurar uma base de dados com 200 milhões de posts. E o que é que isso implica na performance da MySQL. Mais detalhadamente, usamos Linux, obviamente. Usamos Apache com algumas modificações de cache para performance. Usamos Nginx porque é um servidor muito, muito rápido em certos casos. Usamos MySQL como uma extensão desenvolvida por nós que se chama HyperDB. Que permite o particionamento e a redundância dentro do código do wordpress das tabelas da base de dados. Ou seja, permite-me distribuir a base de dados em vários servidores. E permite-me distribuir a carga por vários servidores sem afetar o código fundamental do wordpress. Usamos Subversion em todo o lado. Quem sabe o quê? Quem não sabe o que é que é Subversion? Subversion é um sistema de controle de versões do código. Permite, em qualquer altura, saber o histórico de todas as modificações que foram feitas a um pedaço de código. Portanto, nós sabemos sempre qual é a história de um código até ao dia em que ele foi criado. Fazemos deploy contínuo através de developer sandboxes. Eu já lá vou a este ponto. Não temos staging. Não sei se sabem para os developers, não sei se sabem o que é que isso significa. Ou seja, não temos um ambiente em que testamos modificações para depois as pôr em produção. É tudo posto em produção imediatamente. Imediatamente. O segredo desta filosofia está em fazer com que os deploys, em fazer com que aquilo que é posto em produção sejam coisas muito pequenas. Porque se corre mal, revertemos. Por isso simplesmente. Isto não é simples de gerir com o tamanho da equipa que temos. Neste momento somos 70, dos quais uns bons 30 são core developers, são programadores. e que estão distribuídos pelo mundo inteiro. Portanto, isto são as pessoas da automática. Eu estou aqui. Na América do Sul, onde quer? Matias Ventura do Uruguai, Team Design. Muito bom Team Design. Fala português. Foi contratado o mês passado. E, portanto, cada um tem o seu escritório, cada um tem o seu fuso horário, cada um tem o seu ritmo de trabalho. Este, por exemplo, é o meu. Isto é o meu escritório. Como é que isto funciona? Muitas vezes ao dia, cada programador tem uma coisa chamada sandbox. Tem um servidor virtual dentro da grid de servidores globais que é seu e que contém uma cópia exata do código do wordpress.com todo. Menos base de dados. A base de dados é a mesma. É a central. É a de produção. Ele faz as suas modificações. Faz os seus testes. Vê se está tudo a correr bem. Ele sozinho. Não há Quality Assurance. Não há Code Review. Não há nada disso. Está tudo bem. Faz um commit para o servidor da Subvention. Para o servidor mestre que mantém o histórico das revisões e das alterações ao código. Esse, por sua vez, vai sincronizar com uma série de outros servidores distribuídos nos data centers, as modificações que recebeu. Portanto, recebeu modificações, distribui pelos seus, em cascata, por aqueles que estão abaixo dele. Só depois disso fazemos um deploy. Depois de ter sido feito o commit, fazemos um deploy. Que se refere sempre a uma revisão de Subvention. Portanto, se eu fiz o commit da revisão 530, quando fizer um deploy, está implícito que é o deploy da 530 que vai ser feito. Por quê? Porque pode haver... Eu posso estar a fazer uma modificação num sítio do código. O outro está a fazer uma modificação noutro sítio do código. Fazem os dois commits. E se não houvesse esta lógica, quando se faz deploy, não se sabia exatamente o que é que se estava a pôr em produção. O deploy, o que faz, é pegar no código que estão os servidores de Subversion e distribuir pelos servidores de produção dos data centers. Um passo adicional automático é que os clouds são sincronizados. Ou seja, se houve modificações de objetos estáticos, imagens, JavaScript, CSS, isso é invalidado nos CDNs. O servidor diz ao CDN, olha, aquela imagem já não existe, esta foi modificada, aquele JavaScript mudou e, portanto, atualizamos o cloud. O cloud, para terem uma noção, é um serviço que nós contratamos e que vocês podem contratar também, e que permite que os objetos estáticos, tais como imagens, JavaScript, etc., etc., sejam servidos ao utilizador de uma máquina mais perto dele. Por exemplo, se eu estiver no Japão, onde a WordPress não tem servidores, as imagens estáticas são servidas por alguns servidores que estão no Japão e que contêm essas imagens. Isto acontece, em média, 16 vezes por dia. Em média. Portanto, há uma nova release do WordPress 16 vezes por dia. Nos dias maus, chega aos 200. Isto quer dizer que, de facto, corremos o WordPress versão 3. Só que é que vamos na release 25000 neste momento. Mais coisa, mais coisa. Esta apresentação é curta de propósito porque eu prefiro responder a perguntas que tenham, dado que não tenho uma noção muito clara do perfil de se é mais geek ou menos geek da audiência. Vou reservar o espaço que vem a seguir para... Se os geeks estão mesmo interessados nos detalhes mais... No porno ou mais tecnológico da coisa, podem perguntar. Obrigado. Aplausos.